Buenas Che, que tal? O vídeo de hoje é sobre coisas que acontecem no velório. Ah, eu sabia, velho, vai morrer de rir. Mas antes de começar, te inscreve no canal, clica no gostei, toca no sininho, porque é muito importante pra gente continuar fazendo toda semana. Che, eu sou do tempo que o camarada ia no velório na beca, na estica, né, Che? É verdade, todo ali de terno, com os óculos escuros pra poder chorar tranquilo e tal. Rapaz do céu, hoje em dia, Che, vão de qualquer jeito, louco. Verdade. Ah, não acredito, Che. Gastei 200 reais, Che, pra alugar esse terno preto aqui, Che. Tô aqui passando um calorão louco pra vir no velório ali, chegou aí todo mundo esculhambado, chinelão. Ali, até mendigo tem aqui, pô. Ah, não, me respeita, amigão. Mendigo não, é indigente. O quê? Ah, não, não é possível, Che. Nem o morto tá de terno, ali, tá de camiseta de time. Bárbaro, ali dá. Botei 200 pila fora mesmo. Agora, velório bom sempre tem muita comida. Comilança direto. A Pereira gostava muito desse bolinho. Hum, ué, é só. Hum, ué, é só. Hum, ué, come aí essa bolacha, come aqui isso aqui, ó. Isso aqui é bom, come aí. Ah, essa bolachinha é muito boa. Dá um beijo. Cuidado pra não virar o café, hein. Costela! Opa, eu quero. Só um pedacinho, só um pedacinho. Tá, vamos lá. Só um pedacinho, manda aí, manda aí, manda aí. Isso aqui é o meu anjo Pereira. Adorava o gosto dela. E o que não pode faltar no velório são aquelas frases prontas, aquelas frases de fita, aquela ladainha de sempre. Sempre a mesma coisa. Fê, pra morrer, basta tá vivo. Tu vê, ontem ele deu um abraço tão apertado na filha. Parecia que ele tava se despedindo. Não, semana passada, tava aí com nós. Quem fica é quem sofre, né? Gente, gente que nunca morreu, tá morrendo. Outra coisa que ele não pode faltar no velório é elogio pro falecido. Às vezes vamos combinar, né, Lico? Nem merece tanto, né? Aí o Pereira era tão bom. Ele tava sempre ajudando, falou bom. A controvérsia. É verdade. O mês passado, Xê, eu pedi um martelo emprestado pra ele, ele não me emprestou. Disse, vai comprar tu. O Pereira era fiel que Deus. A controvérsia. Me falaram que ele tinha até outra família. Olha, eu não duvido nada, Xê, se por aquela porta entrar outra cheia de filhos. Vai dar um barraco isso aqui. Isso que barra ele dá. E gente que vem cobrar dívida em velório de pobre. É verdade, sempre tem. Opa! É parente? É, meu tio, Xê. Ah, meus pês, amiz pro senhor, viu? Obrigado. Sabe o que que é? É que eu sou o gringo. Ali do armazém do gringo ali, sabe? Uhum. E ele deixou uma lista aqui, ó, de coisinha pendurada lá comigo. Deixou daqui, ó, massa, linguiça, óleo, azeite, feijão. Aqui, ó, 342,50. Ficou pendurado. Xê, nós estamos num velório, Xê, não tem nem dinheiro aqui, pô. Ah, mas não tem problema. Eu trouxe aqui a maquininha do cartão. Com licença, morto, só um pouquinho. Só quer passar no crédito ou no débito. Ah, outra coisa que sempre tem, sabe o que que é, Xê? É parente interesseiro. Coitado, Xê. Bárbaro. E dizem que não tinha mais ninguém, só nós. É, velho. Pô, diz que tinha uns terrenos, né? É. E ele tinha acabado de comprar uma TV daquelas de plasta, novinha. Eu sempre quis ter uma dessas. E o carro? Vó. Carrão, hein? É, carvão. Será que ele deixou testamento? Quando ainda tem bens pra dividir, tudo bens, né? Agora, pior é quando o morto não tem onde cair morto. E os paredes de pão duro na hora de comprar caixão? Então essa aqui seria uma opção. Outro que eu tenho que... Este é o que eu tenho de melhor no estoque. Isso aqui é top, meu amigo. Tudo de madeira, mogno e esculpida à mão. Por dentro é tudo alcuchuado, em cetim. E tá em promoção. Nove mil reais. Só nove mil reais. Deixa eu levar. E olha aqui, ó. Ele tem LED em toda a tampa, de fora a fora, por dentro do caixão. Quando fecha a tampa, fica tudo iluminado e colorido lá dentro. Maravilhoso. Não, não. Vai me desculpar. Luzinha dentro do caixão. O cumpadre vai ler agora, depois de morto. Tia, eu vou falar a verdade. Eu acho que o cumpadre não sabia nem ler. Não vai aprender a ler depois de morto. As que foram, né? Me diz uma coisa, Chira. Tu não tem uma assim mais baratinha. Baratinha não. Eu digo assim mais ecologicamente correto. Tipo DMDF. É. É importante se preocupar com a natureza, né? Meio ambiente agradece. Ó, coroa de flores. Essa aqui é o que a gente tem de melhor. Flor natural. Ah, essa rosa aqui é importada dos países nórdicos. Tem bromélia. E assim, ó. Tá R$800. Você tem que aproveitar pra levar. Xê, R$800 pila. Ah, não. Tá de sacanagem. Não tem uma versão, assim, de plástico, por exemplo? Dura mais, né, Xê? E aí a gente pode usar pra outros eventos, né, Xê? Por exemplo, aqui, ó. Essa aqui, ó. A Quase, né, Xê? Ela vai usar em seguidinho. A gente pode usar Nutella. Vocês não acham uma boa ideia? Mas o que é isso? Vai agora pra outro, desgraçado. E hoje em dia, Xê, com essa modernidade, tem até youtubers fazendo vlog na hora do velório. Tu acredita, Xê? Fala, maluquete! Tô aqui hoje. Meu daily vlog vai ser no velório do tio Pereira. Eu vou reagir aqui. A galera aqui, aqui, tá chorando. Vamos ver o que é que, ó. Vim no velório do meu tio e veja no que deu. Mas antes, senta o dedo aí no like, 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 like. Se inscreve no canal e não deixa de ativar o sininho aqui embaixo pra receber sempre que a gente for. Olha aqui a minha vó. Vó, dá um oi pra galera aqui. A minha vó é muito zoeira, galera. Olha só. Se inscreve aí no canal, porque eu já perdi o inscrito aqui. E vamo embora. E tem os viventes que não perdem tempo, né, Xê? Pra fazer briga que não tem hora, não tem lugar. Opa! Opa! Tua sogra, Xê? Sim, minha sogra. Que sogra? Quer dizer, meus pesos. Obrigado. O que ela tinha, Xê? Pouca coisa. Um terreninho em cidreira e também tinha um... Não, não, não. Eu me refiro assim, ela morreu do quê? Ah, é o cavalo de um coice. E o cavalo, Xê? O que que tem o cavalo? Quer vender? Era uma boa comprar esse cavalo pra minha sogra, né? Lembra que ela queria fazer equitação? É boa. Acho que eu vou comprar. Vamo fazer um brico? E gente que fica analisando o morto. Que? Falta de opção. Bah, Xê. Eu acho que ele morreu feliz ali, ó. Tá até rindo, Xê. Não, mas tá rindo demais. Tá exagerado, porque ele tá assustador, tá horroroso, né, Deus? É verdade. Exageraram nesses tal de blush, essas maquiagens aí, ó. Tá parecendo o Coringa. É verdade, rapaz. Esse camarada nem banho tomava, Xê. Olha ali, botaram o rim, fizeram até a sobrancelha dele, Xê. Não, nada a ver, bacalharam o cara ali. E o que que não pode faltar no velório, Lico? Não, o morto é o ser, rapaz. Eu tô falando discurso. Sempre tem um camarada, Xê, que tem o dom da oratória. Xê, estamos hoje reunidos aqui para prestar a última homenagem à minha sogra. Muitos aqui podem pensar que ela era rabugenta. Sim, ela era. Muitos aqui podem pensar que ela era chata. Sim, era chata. Muito chata. Muito, muito chata. Mas, em compensação, ela era uma baita fofoquinha. Rapaz do céu, o que ela falava de vocês pelas costas não tá no gibi. Aham. Bueno, gostaria então, para encerrar, gostaríamos então que ela chegasse no céu com a mesma alegria que nós estamos a enviando. Uma salva de palmas. E aí, Xê, gostou do vídeo? Então, se inscreve no canal, clica lá no gostei, né, Xê? E toca o sininho. Comenta aqui embaixo, Xê, deixa umas dicas para a gente aí, que a gente vai fazer outros vídeos conforme as tuas dicas, né, Lico? Comenta aí. Tem vídeo, tem a participação especial, louca de especial, dos nossos amigos do show com a corda toda. Inclusive, segue ele aí no Instagram, aí, ó. Boi aí, ó. Quer ver outros vídeos loucos de bagual? Tem dois aqui, ó. Tu pode ver. Oh, desculpa aí. Aqui, ó. Tá, tá, desculpa. Aqui, ó. Tem dois aqui, ó. Te diverte. Que barulho, né?